O meu tá 49. É, então, é muito alto isso aí. Mas aí é do jogo, né? É do jogo. Não, mas aí é feião esse ping aí, mano. É. Ai, o cara virou e me matou. Caralho, se botar a cara, tu morre, seu puto. Chamar o Wavy pra nós. Agora, bata aí, dá pra não... Caralho, pegou por trás ali, ó. Acho que tá maneiro. Toma por trás, seu puto. Ah, vieram dois aqui por trás, aqui, mano. É. No nosso campo. Eu tava contigo ali, eu peguei um e morri pro outro. Morri pro diamante. Ah, lá. O cara veio lá de trás pela gente. Oh, caçamba. Toma. Até que, enfim, achei um puto, mano. Ah, moleque, ganhamos. Eu ia pegar o cara. Acabou. Show. É porque, tipo assim, não teve muito de igual pra igual aqui. Os caras só me pegaram de surpresa, mano. Na grande maioria das vezes. Aí é mais questão de prática, né? Mas vamos lá, segunda partida, segunda vitória aí, Nuno, na ranqueada. Depois, quando subir, patente que vai ser outro, hein? Né, não? Então, pô. Quando você pegar um... Como é que é que fala? Antes do Elite? Eu esqueci qual que é antes do Elite. Aí já começa o couro comigo, né? Aí já... Vixe Maria. Ah, mas eu também já tô bom, né? Já tô melhor. Não, mas aqui você tá pegando os caras da Elite aqui, porque você tá comigo. Aqui os caras são Elite, alguns. Ah, é, né? Não todos. Pra equilibrar, entendeu? Aham, entendi. Aí eles ficam mágicos por causa de tu, né? É, porque senão fica muito fácil pra mim, no caso, né? Que eu já tô, tipo assim, vai no mestre e vou pegar os caras que estão jogando agora. Aí... Aí vai junto. Bota a cara, seu puto. Bota. Bota a cara aí. É uma rajada violenta que tem. Ah, porque agora eles vão lá ensinar as costas também, né? Encurralamos de novo. Caralho, malandro. Toma aí, ó. Bota a cara aqui. Ih, olha lá. Tô tomando da onde? Caralho, me salvou, mané. Tomei das costas lá. Nasceram tudo atrás da gente, mané. Vídeo, que o spawn muda. Ah, tomei. O cara tava em cima da nossa casa lá, mané. Vai. Vem, vem brincar de rajar aqui. Ah, outro camper, safado. Não sai da casa. Tem uns que só ficam ali na casa, né? Tá jogando granada direto. Tá miado ali. Boa, moleque. Ae, tio. Show. Boa, moleque. Pé de nunca, rapá. Ó, quem foi que fez a final? Toma, rapaz. A bala não acaba não, rapazinha. Não acaba não, mano. Olha lá. Que arma do capeta. Lembrei daquela arma do Apex. Qual era o nome dela? Bota o Rambo na capa, pô. Nesse, nesse tabinê aí. Bota. Aquela arma que tinha, forte line, né? Front line, lembra? No Apex. Não acabava a bala aqui, nem correda brava. Era uma briga pra poder pegar ela. Caraca, mano. Boa, boa. Isso aí, moleque. Olha aí. Bota, matei três de novo, ó. Tá vendo aí? Três de novo. Então, rapaziada. Mais um vídeo aí pra gente aí. Eu espero que tenham gostado aí. Agora o Tubarão só joga na Rank. Em busca da lendária. Valeu? Bota o like aí. Tamo junto. Abração. Fui.